Fala galera, aqui é o Bane, estamos com mais um vídeo de Free Fire. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como vocês vão baixar, jogar o novo servidor avançado de Natal. Acredito que seja de Natal, né? Já estamos em novembro e já chegou agora o servidor avançado. Acredito que seja uma atualização de Natal, vamos conferir juntos aqui. Mas vou mostrar pra vocês como vocês vão estar baixando, jogando, colocando a chave, tudo certinho e rápido aqui pra vocês, tá? Então ó, já vai deixando aí seu like, se você for novo se inscreve no canal, ativa o sino pra não perder mais nenhum vídeo. Mas vamos lá, ó. Primeiramente galera, vocês vão entrar no site do servidor avançado, é claro, que é da própria Garena, que é o ff-advance.ff.garena.com Esse é o mesmo site de sempre aí do servidor avançado e aqui que é o registro pra você poder jogar. Como vocês podem ver aqui, tem o cronograma, tem as informações aqui, enfim. Essa parte vocês já conhecem, né? E aí tem o login com o Facebook ou login com o Google. Esse login você tem que ter a conta no Free Fire. Se você tem uma conta no Facebook no Free Fire, você faz o login. Se você tem uma no Google, você faz o login no Google. Então, tem que ser uma conta que existe no Free Fire. Após você ter entrado com a sua conta do Free Fire, você vai colocar um e-mail. Antes tinha também número de telefone, por isso tá escrito aqui o e-mail e número de telefone devem estar ativos. Mas hoje em dia é só e-mail, né? Como vocês podem ver. Aí o e-mail, você escolhe qualquer e-mail que você quiser, não precisa ser de uma conta do Free Fire. Pode ser até outro que você... Se você conectou pelo Google, você coloca outro e-mail se você quiser. Após isso, você coloca aqui em Junte-se Agora. E pronto, ó, galera. Pronto. Agora você já tem a sua conta reservada, digamos assim, no servidor avançado. Porque como vocês sabem, galera, se você não fazer isso com antecedência, você pode não entrar no servidor avançado porque é limitado, galera. É limitado. Nem todos jogam no servidor avançado, entendeu? E aí, ó, já vem uma chave pra você. Se você tá participando, já vem uma chave pra você. E aqui fica disponível pra você baixar. Vai estar disponível dia 15 de novembro, tá? E como eu sou influenciador da Garena, eu tenho acesso antecipado aqui. E eu vou entrar no servidor avançado pra vocês verem como que ele é. E, assim, eu não sei se eu posso liberar, tá? Eu vou procurar saber se eu posso liberar aqui pra vocês. Mas caso eu possa liberar, eu aviso vocês, tá? Mas eu vou entrar aqui e já volto. E aqui está o meu servidor avançado. Pera aí, eu tô tampando, né? Mas, ó, ele tá bem aqui, galera. Vocês estão vendo? E, não, deixa eu deixar a câmera aqui só pra eu mostrar eu entrando, né, ó. Free Fire Advance. Então, vamos lá, galera. Nossa, quero testar aqui as novidades. Faz tempo que eu não tava testando as novidades aqui do Free Fire. Deixa eu colocar aqui de volta, né? E aí, ó, já vai começar a carregar aqui, galera. É como se fosse o Free Fire mesmo, né? E... É, é, é como se fosse o Free Fire. Só que avançado, né? Já tá na atualização seguinte, sem o próprio Free Fire Star. E a gente pode testar as novidades. Lembrando que nem tudo que tá no servidor avançado vai chegar no jogo, né? Mas a maioria das coisas, sim, tá? A maioria das coisas que estão aqui vão chegar na atualização, sim. Uma coisa ou outra é que tá pra teste, mas nem tudo, galera. Nem tudo tá pra teste. Muitas das coisas vão vir, sim, pra atualização. Bom, Kelly... Aí você coloca o seu apelido, né? MFF... Pronto. Coloquei. Pronto. Esse daqui é o meu novo nick. Aí você pode colocar se você é experiente. Enfim, eu vou colocar... Eu acho que se você coloca sem experiência, vai ficar aparecendo, tipo, mais bot. Então eu vou colocar aqui. Porque aí vocês sabem que o servidor avançado é complicado pra achar bot, né? Pra poder jogar, porque não tem muitos jogadores, né? E agora... Mas enfim, vamos pra parte principal, né? Insira o código de ativação. Vou colocar o meu código, galera. Que eu recebi também, tá? Deixa eu colocar aqui o meu código. Ah, eu acho que eu já copiei ele. Deixa eu pular, então. Aí. Aqui é o meu código, galera. Lembrando que cada código é único. Então não vai funcionar se você colocar esse. Porque eu acabei de ativar ele. Então só uma pessoa pode ativar o seu próprio código. Por isso que cada um tem que fazer a sua conta, entendeu? Porque senão não dá pra você entrar. Bom, enfim. Entramos no servidor avançado, galera. Que coisa boa. Entramos aqui. Nossa, não tem lobby dessa vez, né? Nossa, tá numa qualidade ruim, né? Deixa eu colocar aqui gráfico ultra. É, vou colocar. Eu não gosto de gráficos assim. Ah, o TPS pode ser também. O meu PC explodindo, né? Bom, ficou melhor. É, depois atualiza, eu acho. Bom, aí vamos ver o que temos aqui. Se já chegou alguma coisa, né? Eventos. Ó, tem os diamantes, né? Pra coletar aqui. Pra você poder, provavelmente, melhorar personagens e tal. É, vamos ver... Não, não é em eventos. Personagens. Vamos ver. Vamos ver se tem algum personagem aqui. Ó, um personagem novo. Koda. Esse é o nome dele? Koda. Interessante, galera. Ó. Vou jogar aqui com esse novo personagem, Koda, pra gente ver. Visão boreal. Efeito bônus. Mostra a localização de oponentes durante a queda. Ao ser ativado, o poder boreal dura 8 segundos, aumenta a velocidade de movimento em 10% e detecta oponentes no raio de 50 metros a cada 1 segundo. Tempo de recarga, 45 segundos. Interessante. Pet tem? Ô, que raiva, galera. Faz tempo que a Garena não faz pet, né? Eu gostava tanto que a Garena fazia pets. Enfim, ó. Agora parece que não tem mais pet, não, no jogo. Não existe mais, galera. Pet já era. Pet e a Garena não quer fazer mais. Mas eu gostava quando a Garena fazia os pets. Bom, vamos ver se tem alguma arma nova também. Enfim, eu vou testar isso num vídeo, galera. Testando mais novidades aí da atualização. É, eu acredito que... Vamos ver os modos pra ver o que tem. Ó, guerra de neve. É, galera. Teremos novidades aí de Natal. Enfim, galera. No próximo vídeo eu volto aqui pra mostrar pra vocês mais novidades, tá? E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que vai liberar amanhã, dia 15, tá? Mas é isso. E até o próximo vídeo.